Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E vamos no nosso momento de descontração, terapia, alegria, comemorar, conversar. Ai que delícia, gente, tava esperando isso o tempo todo hoje, só pensando nisso. Então vamos lá, já vou mostrar o perfume que eu vou passar. Pega ali pra mim, filha, por favor. Vou passar um Elizabeth Arden hoje, gente. Tá calor, tá calor, tá assim, sabe? Então vou passar o meu, que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, o Green Tea Nectarine Blossom. Aqui, ó. Nessa linha tem um frasco muito lindo, né, gente? Eu gosto bastante. E é uma linha fresca. Ah, olha, tá quase, ele é considerado um eau de toalete. Isso, um eau de toalete. Mas ele tá mais assim, sabe, chegando com o pezinho no body spray este, viu? Então, é... Ele é um body splash um pouquinho, que fica um pouquinho mais. Um eau de toalete que fica um pouquinho menos. Ele tá ali no meio a meio. Mas tem um frescor tão gostoso. Ai, gente, não dá vontade de parar de passar. Tá sentindo aí, filho? Quer passar? Ai, que delícia. Muito fresco, né? Bem fresquinho. Sim, tem cheirinho de nectarina bem fresco mesmo. Nossa, muito bom. Ai, que gostoso. Então, vamos lá, gente. Vou fazer assim. Tenho, vou... Tá atualizado. Então, vou fazer os atuais e alguns antigos, tá? Vamos lá. No vídeo do Amarrogani. Sete minutos atrás, gente. Da Lidy. Meu lote é de 2018. Eu amo esse perfume. Ah, o seu é do anterior, igual o meu, então, né? Não, o meu é antigo, é mais antigo ainda. Muito bom, né? Que perfumaço, gente. Gostei. Queria conhecer o novo pra saber essa diferença aí que falaram aqui nos comentários. Que ele foi mexido, né? Ai, que pena se foi mexido mesmo. Um abração, Lidy. No vídeo... Claudinha 176. A Gabriela. Mas já? Eu nem comecei. Fazer o quê? A Gabriela. Tem um body splash da Moranguinho que tem o cheiro igual da boneca. Pedi pra adicionar no fragrante que o pessoal ficou de botar. Paguei só 17 pilas na farmácia e tem boa fixação para uma colônia. Ah lá, gente. Olha. Uma indicação já, hein? No vídeo... Um abração, Gabriela. Perfume e cupom de desconto. O vídeo da Clock. A Lidiane. Doida que vire logo para 6.380 maravilhosos e maravilhosas. Arroba você merece. Arroba rumos 8 mil. Oh, minha querida. Muito obrigada. Eu sei que é de coração, viu? No vídeo... Opa, peraí. Creed Prada. Dois lançamentos da Ohana Kameala. A Lidiane. Ela que tá acordada nesse horário, gente. Por isso que tá dando bastante comentário dela aqui no começo. Vamos fazer o YouTube entender o quanto este canal é especial e importante pra nós. Rumo aos 8 mil. Por isso que ela vai escrevendo, gente. Ela vai escrevendo. Ela vai agitando. É assim que o YouTube vai entender que tem gente engajada em fazer o canal crescer. Então, ele depois... Então, aí que ele começa a olhar mais pro canal. É assim mesmo. Obrigada, Lidiane. Um abração. No vídeo... Top 7 perfumes sabonete. Da Tatiane. Tudo bom, querida? Eu amei o Classic da Ohana Kameala. Percebi que adoro perfumes assabonetados. Eu não conheço esse também. Ai, quantos que eu ainda tenho que conhecer, gente. Um abração, minha querida. No vídeo dos perfumes... Top 10 perfumes doces pra usar no verão. Doce, doce. A Lid. Rumo aos 8 mil. E baleinha e coraçãozinho. Ai, ela tá agitando mesmo. Vocês viram, gente? No vídeo, Claudinha 176, da Vera. Olá, Claudinha. Que venha logo essa live. Na minha opinião, se inspirar em uma ideia é uma coisa. Copiar sem sequer mencionar o autor tem outro nome. É, Vera. Um dia essa pessoa acabará sem credibilidade. Nós aqui seguimos na paz que é bem melhor. Olha isso. Palavras sábias. Esse momento de descontração e interação é único. Nunca vi algo parecido. Por isso, obrigada por esse momento. Terapia maravilhoso. Beijão e abração de urso. E quem tem que agradecer é quem? Eu mesma, né, gente? E vocês são a minha terapia. Não tem jeito. É sempre vocês. Mas eu sempre vou falar isso, viu? Um abração pra todas vocês que estão sempre aqui comigo. Quem tá chegando. De bom coração. Ai, que maravilha, né? No vídeo, Cid Armani, comparação de contratipos da Parfum e La Rive. A Tatiana. Achei. Amo esse perfume. Tem o C de 15ml, que eu acho que é da Parfum esse. Vai virar frascão logo, logo. Adorei o comparativo. Obrigada, querida. É, o C ele é menos doce, né? Então ele tem uma coisa mais sensual ali, mais adulta. Um abração, querida. Que bom que você gostou. No vídeo, top 3 melhores perfumes. Ah, top 3 melhores perfumes Valentino Viegas. A Audrey Audrey. Tudo bom? Dessa marca, ainda não tenho nenhum. Mas sou super curiosa no Le Diamant e no Rosa dos Ventos. Ah, muito bons. Muito bons. O Le Diamant é um dos meus preferidos, gente. Nossa, como eu gosto desse perfume. Pra um dia um pouquinho mais fresco. Não pode estar calor. Nossa, ele já começa a ficar gostoso. Ai, que delícia. Depois, se você conhecer, você conta pra gente, tá bom? Um abração. No Claudinha 176. A Ana Cristina. A Ana Cristina também, que tá sempre aqui, né, Ana Cristina? Lembro da carinha dela. Tá sempre aqui. Adoro os seus comentários. Ah, minha querida, muito obrigada. Simplesmente, você é maravilhosa. Sua honestidade me conquistou desde sempre. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Me lembro quando comecei a te seguir. Fui a seguidora número 40. Olha, gente. Ela é cercinho. Ela tá faz tempo mesmo. Sempre acreditei no seu trabalho. Hoje, vendo você assim com mais de 6 mil. Que felicidade. Rumo aos 8 mil, minha linda. Deus te abençoe grandemente. Oh, minha querida, muito obrigada. Você tá aqui desde o começo. Ela tá aqui desde janeiro, gente. Porque em dezembro eu não tinha essa quantidade de inscritos ainda. Tava bem no comecinho, né? Ela tá aqui desde janeiro. Olha. Nossa, gente. Um ano, hein? Hum, quanta coisa. Ai. Um abração, minha querida. Muito obrigada, viu? Por confiar. Top 3 perfumes. Top 3 melhores perfumes Valentino Viegas. Da Raab. Claudinha, eu tô tão curiosa com todos esses Valentino Viegas que você mostrou. Especialmente o Light Blue e o Bacara Rouge. Mas tô esperando secar uns frascos aqui. Nossa, se eu for esperar secar frascos, gente. Menina, você viu que a Parfum está com mais lançamentos. Inclusive, Girl of Now de Elissa Abe. Que eu ando curiosíssima. Socorro, essa vida de proletária amante de perfume não é fácil. Não é não, né, gente? Ai, porque perfume é uma coisa cara, né? Por mais que seja contra a tipo, que tenha promoção, que tenha desconto. Né? Colocando tudo na pontinha do lápis. É uma coisa cara, né? E é tão gostoso. Anima, revigora, né? Ai. Então, minha querida. Eles ficaram de me mandar um lançamento. Então, deve estar chegando por aí. Eu não sei qual é. Né? Então, quando chegar, o que chegar eu mostro pra vocês. Tomara que seja esse Girl of Now. Então, né? Um abração, viu? Claudinha176. Alide. Cassili não é diferente do Delina, gente? Confundi o meu cucuruco. Cassili. Ele é um e o Delina é outro. Lá na Parfum de Marli. E aqui, o Cassili virou Cassili na Orrana Cameala. E virou Cassili Fan na Parfum. Viu? E o Delina virou... Ih, o Delina na Orrana Cameala acho que não tem. E o Delina na Parfum virou o Lina. Certo? São diferentes, viu? Um abração, minha querida. A Jaque Morena Flor. No vídeo, top 3 melhores perfumes da Valentina Viegas. Oi, Claudinha. Boa noite. Que escolhas difíceis. Ai, muito, gente. Eu já notei que você fica com dor de escolher, mas você acaba escolhendo só os melhores. Gente, hum... É complicado pra mim, gente. Nossa. Devem ser todos bons só pela história que você faz das resenhas. Beijão e rumo aos 8 mil. Muito obrigada, minha querida. Ai, nossa. Pra mim é complicado, sim, viu? No vídeo, 176 Alide. E a curiosidade da gente fica como? Nenhum sentido. Com plágio de... Ah, com plágio de resenha. Sim. Ai, gente. Nossa. Um abração, minha querida. Contratipos que não são aquilo tudo que falaram. Da Isaura. Olá. Eu não gostei do Cherm, da Nuance. Contratipo do Gabriele de Chanel. Olha, minha querida. Eu encontrei o Gabriele bem mais gostoso. Na Parfum e na Ohana. Tem um vídeo falando dos dois, porque os dois têm diferenças. Dá uma olhadinha lá e vê qual é o melhor pra você. E os dois são um pouquinho diferentes do Cherm, sim, viu? Dá uma olhadinha lá, tá? Um abração. Rabi. Claudinha, nem terminei de ver o vídeo e vim pedir, pelo amor de Deus, pra você não falar do Crazy Choice com o vídeo. Ah, é a chegadinha, né? Dá bom. Agora, nesse calor de maçarico ligado. É, gente. Ele não é pro calor, viu? Ele é um perfume, assim, quente, invernal. Eu ainda vou estudar ele mais um pouquinho, porque eu não conhecia e, olha, me surpreendeu. Sério, peguei o meu numa troquinha recente e já conhecia ele. Mas, pra mim, ele é exclusivamente invernal. Tem mel, açafrão, especiarias? Tem sim, gente. Tem sim. E o bichinho exala. Cá, 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 cá. Dia desse, estava arrumando os meus perfumes e caí na besteira de roifar ele. E fui correndo lavar o braço. Beijos, minha querida. É, eu vou falar dele, gente, mas eu vou esperar um pouquinho, tá? E respeito a Rabe. Um abração, minha querida. A não ser que vocês peçam, mas é assim, agora, comprar ele pra usar agora, gente. Olha, tem que ter muita segurança, viu? Porque ele é... Ele é invernal. Um abração, viu? No vídeo, top 3 melhores perfumes da Valentina Viegas. A Tatiana. Amei. Inclusive, as roubadinhas são necessárias, né? Ah, são. Senão, não tem jeito, gente. Senão, não dá. Ai, aí, aí complica muito. Ai, eu sofro demais. A Vera veio. Muito necessárias, ainda mais quando todos são top. Exato, gente, são muito bons. E a Tatiana, isso mesmo. No vídeo do Narciso Rodrigues, da Honra na Kameala. A Raab. Claudinha, parabéns pela resenha maravilhosa e sincera. Por isso, sou tua fã. Beijos e rumo aos 8 mil. Muito obrigada, querida, de novo. Muito obrigada por tudo, viu? No vídeo da chegadinha Avon. A Valdilene. Claudinha, o Crazy Choices é muito bom. E é de tremer mesmo. Maravilhoso. E esse tremer aí tem uma segunda intenção, hein? Um abração, minha querida. No mesmo vídeo da Avon. A Fabiana Fernandes. Eita, que a Chará arrasa. E você, como sempre, nos deixa curiosíssimas. Aguardando as suas impressões de todas essas maravilhas. Eu vou falar rapidinho, gente. Porque tá calor e, ó, tem que usar esses body splashes mesmo, viu? Maravilhosa. Um abração, viu? A Karen Orten. No vídeo, top 3 melhores perfumes da Valentino Viegas. Senhora. Ô, minha querida. Oi, tudo bom? Eu acho que é nova, né? Com todo o respeito, claro. Porque aqui é respeito. Se você tá chegando agora, já chegou assim. É com todo o respeito sempre. Aqui não admitimos falta de respeito. O mínimo que a gente exige aqui é respeito. O mínimo. Não era pra ser 3? No final, todos são melhores. Esse vídeo ficou estranho. Senhora, com todo o respeito. Não era pra ser 3? No final, todos são melhores. Esse vídeo ficou estranho, mas valeu. Minha querida, foram 3. Foram 3. Primeiro, segundo e terceiro lugares. Entendeu? Medalha de prata, medalha de bronze, medalha de ouro. Você vê em Olimpíada, quando eles dividem medalhas? Aqui no caso, nos nossos perfumes dividiram medalha. 3 por técnica e 3 por gosto pessoal. Assim como, por exemplo, um tenista ganha troféus em quadras de saibro e outros em quadras sintéticas, de grama. Cada um no seu estilo, não é? Então, eu acho que você não entendeu. Porque se são o top 3, eles estão no pódio. São os 3 melhores da marca Valentino Viegas. Na minha opinião pessoal e na minha opinião técnica. Será que ficou claro agora pra você? Teve interação, ó. A Tatiana veio falar com ela. Como ela falou no vídeo, nós inscritas pedimos os melhores em relação à parte técnica e também ao gosto pessoal da Cláudia. Por isso, ela elencou mais 3. Exato. Aí a Karen respondeu. Mas então era pra ser os tops da marca. E não top 3. Mas são os top 3 da Valentino Viegas. Os 3 primeiros lugares. Certo? O que que não ficou claro? Só um cuidado com o título para ficar mais legal. Então, o título é esse. São os top 3 da casa Valentino Viegas. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro lugar ficou dividido. Né? Isso acontece assim, desde que as competições são competições. A não ser na época do circo romano, porque sempre tinha alguém que morria. Aí não tinha empate. E se empatasse o César era lá e colocava o dedinho pra baixo, né? Pra matar. Então, certo? Desde que quando houve a civilização, os jogos ficaram civilizados, se divide medalha. Viu? Então, aqui é civilizado também. Aqui não é na época da barbárie, tá? Aí a Tatiana respondeu. Não, aí... Ah, sim. Ela continuou. Quem é novo fica estranho. Não, minha querida. Se você ler direitinho ali o título e entender o que foi falado no vídeo, tá tudo claro. Né? Tá claro. Dá uma olhadinha lá. Talvez você tenha passado com pressa, um olho mais apressado. Então, pode ser que você não tenha entendido. A senhora do vídeo não responde? Eu estou aqui respondendo. Karen Hortem ou Hortem ou Hortem, né? Às vezes é algum sufixo de Hortência, né? Vai saber. Mas valeu. Sempre valeu, minha querida. Até a sua participação aqui tá valendo. Você me deu o like ou não deu o like. Pode não ter dado. Mas você me deu o viu. Você tá movimentando o canal com os seus comentários. Muito obrigada. Valeu. E a Tatiana veio responder, conversar com ela. Se você olhar com atenção, vai ver que o título é Top 3 Melhores Perfumes Valentino Viegas. E sim, Claudinha responde todo mundo de um jeito diferente e muito interativo por vídeo. E pode ser que demore um pouquinho. E nem demorou. Olha, Tatiana, que sortuda, moça. Mas quando ela ler seu comentário, você receberá o link do vídeo com a resposta. Espero que goste. Um beijo e um ótimo domingo pra você. Isso, um ótimo domingo pra você também, minha querida. E pra você, minha querida Tatiana. Muito obrigada por ter vindo responder, conversar com ela, viu? Um abração. Rosa Stacheski, no vídeo da Avon. Oi, Claudinha. Curiosa na resenha detalhada desse Auriem. Tive uma amostra do Auriem Gold e amei. Agora ansiosa pra saber dos outros. Beijão carinhoso. O Auriem Gold, eu tive que fazer uma resenha dele rápida porque eu me apaixonei por ele, gente. Apaixonada por esse perfume. E fiquei curiosa nos outros. Então agora eu vou conhecer os outros também. Gente, que maravilha que ela me mandou, né? Que preciosidades. Ai, Fabiana, muito obrigada, viu? No vídeo top 3, olha lá. Top 3 melhores perfumes Valentino Viegas. A minha chará veio, a Cláudia de Souza. Claudinha, eu tenho o Duquesa, o Valentini e o Rosa dos Ventos. Esperando o dezembro para adquirir outros. O Duquesa quase entrou. Mas sabe quando tem aquela coisinha mínima assim? Mas o Duquesa podia ter entrado, gente. Podia ter dado empate no primeiro, no segundo, no terceiro. Podia? Podia sim. Olha, por que eu não fiz, né? Ah, devia ter colocado. Inclua o Duquesa aí também. Onde vocês quiserem. Tanto no pessoal quanto no técnico. Ele cabe, tá? E vamos ser mais civilizados ainda. Temos que ter um espírito civilizatório. Porque o mundo tá difícil, né, gente? Vocês estão percebendo. Um abração, minha querida. E tomara que dezembro chegue logo pra você comprar. Ai, minha querida. Dezembro ainda. Ansiosa aqui. Um abração, viu? No vídeo... Nossa, 106, gente. Azuleica. Fabiana Murray. Ah lá, um recado pra Fabiana. Eu não pago 250 reais em perfume nacional de jeito nenhum. Olha, gente. Acho absurdo. Os importados, tudo bem, né, gente? E os preços subiram muito também. Mas nacional, fazerem isso com as pessoas, acho injusto. Sei que tem todo um trabalho por trás da criação de um perfume. Mas ser explorada por casos nacionais é demais, não é? É a minha opinião. De importados, por exemplo, lascaram o preço do White Tea e de Elizabeth Arden. Realmente, gente. Ele subiu numa disparada, assim, que não deu pra entender, né? Perfume que se encontrava por menos de 100 reais. Mais o frasco de 50 ml. E mesmo o de 100, se achava num preço muito bom também. Agora, af, o mais barato está quase 300 reais. Realmente. Fora o frete. Estou esperando baixar o valor ou tentar encontrar com vendedores conhecidos para ver se consigo um preço melhor. Mas está raro o danado, tá? Sim. Enfim, eu tenho sem que querer muito perfume para dispor de um valor fora do comum. Beijos, querida, e paz. Mas onde a gente encontra um perfume, o Elizabeth Arden, com preço bom, é na Perfumar, viu, gente? Sempre tem um no domingo, ele vai começar. Amanhã tem. Amanhã... É, hoje é noite, né? Que já passou bem da meia-noite. Tem... Quem sabe alguém acha lá, viu? Um preço bom lá, pelo menos do que eu tenho visto. No vídeo... Eita! 112. De dois meses atrás. Ah, Izzy! Cláudia, na minha cidade está insuportável de quente. Ai, está quente mesmo, gente. Nossa! Precisamos de perfumes para dias quentes e noites quentes. Por favor, amor, e me ajuda. Quero aproveitar a Black Frow. Eu fiz, eu não sei se deu para você aproveitar, viu, minha querida? Ah, beijos, amada. Tomara que tenha dado para você aproveitar, viu? Um abração. Está quente, né, gente? A Márcia de Fátima Ferreira. Oi, Claudinho. Ouvindo o teu vídeo e lavando louça do almoço de domingo. Olha! Obrigada, lindona, por deixar nossas vidas mais leves. Ai, que lindo! Um abençoado domingo para você também. Coincidentemente, já estamos no domingo, então para você também. Ah, eu tenho um Miracle da Primacial e gostei. Tem até a pimenta. Ai, gente! Que todos falam, pelo preço, meninas, vale muito. Beijos para todos e um domingo abençoado. Olha lá, gente! Uma dica! Olha lá, que bom! Um abração, minha querida. Obrigada! A Cláudia de Sousa, de novo, aqui. Olha, dois meses atrás. No Claudinho 112, alguém disse que o Clô da Amaca tem cheiro de bituca de cigarro. Hum! Ai, que doi! Na minha pele ficou igualzinho o Make Me Fever Gold da Marroquery. Por isso, eu desapeguei. Olha, gente! Que coisa! Ai, como pele é complicado, né? Ih! Olha, ficou cheiro de bituca de cigarro e na outra ficou com cheiro do Make Me Fever Gold. E como são diferentes os cheiros do Make Me Fever de uma bituca de cigarro, né? Olha! Olha, a Izzy veio comentar. Então, vou gostar, porque eu amava o Make Me Fever Gold, mas ele ficou muito caro, concordo. E a Cláudia falou. Vale a pena você testar. Dei para uma amiga de presente e sem que eu emitisse minha opinião, ela disse a mesma coisa, que o cheiro é parecidíssimo com o Make Me Fever Gold. Olha aí, gente! Um abração para as duas. A Josilene. Claudinha, podemos reunir os perfumados do nosso canal. Imagina a loucura! Ai, que delícia que ia ser, gente! Todas doidas para saber mais sobre os perfumes e fora, que será o encontro mais cheiroso do Brasil. Ai, que delícia que seria, né? Será, né, gente? Será! Tem que falar será. É, tem que falar será. Um abração, minha querida, e a gente com esses sonhos. Ai, eu queria muito. A Vera. Voltei só para dizer que amei o Essencial Mirra masculino e feminino. Ai, eu não consegui ainda o masculino. Tem os dois. Que cheiro gostoso, gente! Eu amo o feminino, né? Isso daí, quem conhece o canal já sabe que é amor mesmo. Um abração, minha querida. Ah lá, gente! Comentário da Li. Ali que sumiu. Olha. Dona Cláudia. É hoje. Lembrei que quando ouvi alguém me chamar de dona a primeira vez, foi quando vim morar na capital de São Paulo. Tinha saído de uma relação mega destrutiva. Ai, que coisa, né? E ali na paz do meu lar, quando chamei um rapaz para fazer a elétrica, ele me chamou de dona. E pensei, toda dona de mim. Isso mesmo! Que sensação boa foi aquela. Claro que sei que idade bateu a porta, mas levei pelo lado positivo. Ai, minha querida, você é tão moça. Só tem que vir aqui conversar com a gente de novo. O que aconteceu com você, Lidia? O que aconteceu, minha querida? Vem falar com a gente. Todo mundo sentindo saudade. Um abração, minha querida. No vídeo... 113. A Fabiana Murray. Sim, é sim. Ixi, o que será que é sim, Fabiana? Uso há 12 anos esse perfume e eu alternei entre o original e contratipo e adoro. Só que hoje está entre 300 e 400 reais e não usei mais o original. O outro favorito é o Jador. Já falei para o meu marido que os próximos chamaram perfumes. Tenho três gatos e um tem nome de personagem feminino da série que botei no masculino, que é Oliver. A série é Finge. Um é de filme, que é o Bruce Banner. Sou fã do Mark Ruffalo e botei o nome do personagem dele. Quem não é fã do Mark Ruffalo? E a outra é a música dos Beatles, que é Judy. Já tive a Michelle também, que meu marido é bitomaníaco. Quem quiser ver, eles estão no meu Instagram. É só pesquisar meu nome. Olha lá, gente, olha lá, corre lá, vamos ver todos esses bichinhos da Fabiana. E, gente, morri de rir com as almas penadas dos deslikes. Ai, eu lembro desse comentário. As almas penadas dos deslikes. Mal sabe essas almas penadas dos deslikes, que dando deslikes estão ajudando o canal. Ai, a pessoa querendo atrapalhar ainda ajuda. E, gente, quando a gente tá assim, ó, cercado de gente como vocês, ninguém atrapalha, não. A Lidia veio conversar com ela. Amei saber que você ama gatos. Amei, amo Beatles e a série Fringe era show. Já adoro, é um dos perfumes da minha vida. Amo de paixão. O nome do meu gato era Bruce, mas ele não aceitou. Então ficou o neném. Já que sonho em ser mãe, mas até agora não apareceu um homem pra compartilhar desse sonho. Mas sou mãe de Tom, que já se foi, e de neném. Meu eterno filhote mais amado. Beijo, Fabi. E a Vera veio conversar. Lembrei da série Fringe agora. Eu amava. Que bom gosto pra nomes, hein? Todos top. Amo demais os animais. A minha é uma cachorrinha de quatro meses e chama Luna. Ela que tava sendo... Passou por um procedimento essa semana. E ela tá bem, viu, gente? A Vera falou que ela tá bem. Tá doloridinha, né? Sem querer, ou Freud explica, o nome de um perfume da Natura. Ah, é? O nome de um perfume da Natura. Amor da minha vida. Beijão. E a gateira de plantão veio conversar. Só podia ter gato. Puxar a sardinha pro meu lado. Ai, um abração pra vocês. A Ana Valéria. Tudo bom, querida? Boa tarde, Cláudia. Sobre suas impressões dos contratipos e acabar com esse preconceito, você chegou pra quebrar paradigmas. Olha! Muito obrigada, querida. Parabéns. Deus conceda teus desejos. Cheiro paraibano. Olha, gente, que coisa, né? Ai, que delícia. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Olha isso. Um abração, viu? A Rose. Vale sim, Claudinha. Confiança se conquista e é inigualável. A diferença sua e a de outras pessoas vale sim. Quem é teu inscrito, confia em você e, na minha opinião, confiança é tudo. Ah, isso é mesmo. Gente, pra gente conseguir a confiança de alguém demora, mas pra perder, né? Um olhar, às vezes, já faz isso, né? Um gestinho mínimo. E vai recuperar de novo. Nunca se sabe. É difícil. Confiança é tudo. Significa caráter. Beijos, amigas, sempre. Ai, mandou um monte de carinho aqui, gente. Ai, que delícia. Obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo, Rose. Ai, um abração. A Isabela Thaís, né? Bom dia, minhas queridas. Que parceria bonita. Ai, que delícia, minha querida. Você, a sua menina, o seu marido também, né? É tudo parceria, né? Ai, um abração pra vocês. Azulega. Claudinha do meu coração. Como tu exemplifica bem as fragrâncias para nós. Ai, obrigada. Faz comparações sem denegrir nenhuma fragrância, nenhuma casa. Perfumes bombas, potentes, suaves, marcantes. Não importa. Aqui tem para todos os gostos. Sim, tem para todos os gostos. Inclusive, teremos importados. Que, né, gente? Teve gente falando que eu não falo de perfume nacional, né? Eu não tô falando de importado, ultimamente. Agora, teremos uma série de importados também, né? Porque é pra todo mundo. E nos ajuda a escolher nos contratipos qual nos serve melhor. Te agradeço por isso. Rezinhas e comparações muito verdadeiras. E ainda quero um frasco do Sansara antigo, viu, amiga? Morri com o comentário da Cristiane. Há umas penadas que dão dislike. Beijão e paz profunda pra ti. Você ainda vai ter o Sansara, minha querida. Você vai ver só, viu? Ah, Azulega colocou uma coisa aqui. É, um outro comentário. Melhor comentário sobre dislike que já li na vida. O da Cristiane, claro. Cris, falou tudo. Dislike num canal como esse é maldade. Então, lhe dá-lhe um brau neles. Gente do céu. Vocês são demais. Um abração, um abração. Vai dar-lhe um brau. Ah, Karina, tudo bom, querida? Você poderia me ajudar com a sua opinião? O hidratante da Natura está fraco. Nossa, parece que eu já li esse comentário. Não, vamos lá. Não consigo identificar o cheiro das fragrâncias. Sou consultora da marca e tenho essa impressão. Ih, minha querida. Eu não tenho... Eu tenho um hidratante da Natura que o Ananese me mandou esses dias. E ele é muito bom. Mas o cheiro é suave. Eu gosto porque eu não gosto que brigue com o perfume que eu uso. E ele não mandou o perfume e o hidratante. Foram coisas diferentes. Tanto é que eu faço. Eu compro o perfume hidratante sem perfume. E faço o meu próprio hidratante com o cheiro do perfume. Então, pra mim é bom. Mas eu não sei te dizer porque eu não conheço os outros hidratantes da Natura. Pra saber como é que tá. Viu? Será que alguém veio te ajudar? A Renata veio. Vamos ver o que ela falou aqui. Exatamente. Comprei o Todo Dia Lima e Graviola. E tem cheiro fraco e ruim. Eles precisam melhorar o perfume dos hidratantes e sabonetes líquidos. Inclusive parar com esse cheirinho dos doces. Não estão pensando nas não formiguinhas. Ah, é. Tinha bastante coisa doce mesmo, né gente? Agora parece que eles estão querendo entrar por outro caminho. Vamos ver, né? Vamos ver. Não posso te ajudar, minha querida. Dessa vez não deu jeito. Se alguém souber, vem falar com ela aqui no vídeo... Ai, ai, ai. 113. Conversa com a... Olha, já desceu aqui. Karina Martins, tá bom? A Suzy Pugliese. Adoro quando você lê os nossos comentários. Ai, minha querida, eu adoro quando vocês escrevem e vêm conversar. Me sinto do seu lado. Parece que estamos conversando. Ai, mas é assim mesmo que é pra gente se sentir. Você conversa. Não faz propaganda. Diz a verdade e fala com a gente com toda simplicidade. Amo. Ai, que gostoso. Eu queria mesmo, gente, sentar num rodo assim enorme. Ai, que delícia. Ainda vamos fazer isso. Ainda vamos. A Lidy veio conversar com ela. Faço das suas palavras as minhas. É dessa forma que também me sinto. Eu amo. E a Zuleika. Suzy, exatamente isso. Nos sentimos do lado dela. Maravilhosa. Eu me sinto do lado de vocês, gente. Ai, que maravilha. Que gostoso. Um abração, viu? Um abração pra vocês. Dei uma puladinha aqui. A Lidy. Nossa, ela pôs um monte de cacacá aqui, gente. Vamos ver. Junta o comentário ótimo da Cristiane com os da filha e sua risada. Dá em quê? É em chorar de tanto rir. Somos maravilhosos. Melhor momento do dia. Amo tu e nossa grande família, Claudinha. Pois é, minha querida. É uma grande família mesmo. Minha família que não é de sangue, às vezes ela é bem mais unida, né? Aquela família que a gente escolhe por afinidades. Às vezes a gente nem escolhe. É instintivo, né? Aí a Helena veio conversar com ela. Acho que ninguém mais dará deslike. A Lidy. Acho que não. Vão ficar com medo de arder no mármore do inferno. Inxalar. Ai, gente. Em relação à sua sinceridade, sinta-se mais que apoiada, a Lidy falando. Eu sei bem o que passamos por ser verdadeira nesse mundo cheio de hipocrisia. Pois é, gente. Mas nunca perca a sua essência. É isso que nos faz ser o que somos. Você é admirável. Muito amor sempre, minha cheirosa linda. E a filha já mora no meu coração. Beijo nas duas. Já tá aqui, gente. Mudou até de pose. Fez até assim, ó. Um abração, minhas queridas. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm com a minha família, viu? Linda. É. No vídeo... 117. Nossa, tá vindo bastante coisinha antiga. Que bom. Um mês, ó. A Estela Freitas. Olá. Nossa, não tive sorte com os perfumes da Nuance. Infelizmente, não casaram bem com a minha pele. Foi tudo pro desapego. KKK. Ué? Que bom, né? Aí você consegue alguma outra coisinha aí e pega aqueles que são bons pra sua pele, né? Isso é muito bom. É engraçado como tem casa que não se dá bem com a pele da gente de nenhuma forma, né? Tem casa que é assim. E já tem aquelas casas que um sim, um não. Mas tem uns que muitas vezes aqui nos comentários falam, ai, dessa casa nada ficou bom na minha pele. Daquela casa nada fica bom. Ai, que coisa, né? Um abração, minha querida. Alquim Gel. Parabéns a Sabrina da Orrana Cameala, pois esse sucesso de vendas é reflexo da sua dedicação e carinho com o cliente. Ai, minha querida. É verdade. Ela tem muita, mas muita... Ela tem um coração, uma educação, uma sinceridade, um cuidado, né? Que são realmente, olha, o diferencial também dessa casa, viu? Ela é o coração da casa, com certeza. Um abração e obrigado em nome dela. A Soninha 100% Lelés Oi, amada. Boa noite. Comprei os dois da Malu e da Idem pela sua resenha. De verdade, a casa Idem, quando eu borrifei, nossa, que maravilha, que fragrância gostosa. Não há o grito de olfato, depois vai assentando na pele com um cheiro fresco. Eu fiquei encantada com essa marca. Se eu soubesse que era tão bom, tinha adquirido o de 100ml, kkk. O de Malu ficou... O de Malu muito fraco da fragrância que esperava. Não achei inspirado no Chance Outendree, viu? Mas ele não é mesmo. Eu falei no vídeo que esse da Ode Malu devia ser o autoral, devia colocar a autoria própria. Porque quem vai atrás dele pedindo, procurando o Chance Outendree, não vai encontrar. Tá bem? Eu falei bem isso daí lá. Deveria... É um perfume bom, é fresquinho, é su... Tosse, gente. Tosse. Como eu ia dizendo, né? Ele é fresquinho, é suave, é mais delicado. Mas ele não tem o cheiro do Chanel Outendree. Não tem. Ele podia ser um autoral que eu acho que seria bem melhor até pra imagem da marca. Eu também ganhei uma amostrinha doce do Dolce & Gabbana. Que perfume gostoso. Floral aquático maravilhoso. Fresco, mas marcante. Nossa, próximo que vou comprar, amada. Um grande beijo. Ah, minha querida, que bom que você gostou. Um abração, viu? Ah, Gabriela. Cute fica super forte em mim também. O cuté. Ah, o cuté. Ah, sim. Meu arroz é carregado no alho. Adoro comer com farofa de milho apimentado. E o de vocês? Ah, peraí. Eu lembro que eu falei, né? Que as mesmas fórmulas, mas vai depender da mão. Assim como a comida, segue a mesma receita e sai diferente. Foi mais ou menos isso que eu falei. Ela deve estar se referindo a isso. Ah, eu gosto de comida temperadinha também, viu? A Alkinjel veio falar. Uhum, salivei aqui. Vou procurar essa farinha para experimentar. Eu gosto demais de arroz. Daí basta fritar o ovo com a gema molinha. E para mim já é uma refeição completa. Ah, essa daí é feliz, hein? Um abração para as duas. A Verinha. Oi, Claudinha. Falou tudo sobre o ritual. Desde a compra, né? Bom demais. A Sabrina Dalhana Camarala é só amor com a gente. É sim. Ela trata das nossas dúvidas. Resolve questões. Tudo com o maior carinho e atenção. O mínimo que posso oferecer é compreensão e paciência. Abração de urso, que é grandão e vai envolver você, filhota, marido e todos da sua família. Ah, que gostoso, Vera. Um dia temos que dar esse abração pessoalmente. Ha, ha. Um abração, querida. A Tuca Rossi. Oi, Claudinha. Tenho Rose The One. Nossa, aquele perfume é tão delicado, tão gostoso, gente. Para essa época. Tenho até backup. Realmente é maravilhoso. Em relação a perfumers, ano passado fizeram uma big promoção e comprei 20 perfumes. Mas, sinceramente, não valeu. Destes, somente uns 4 tem similaridade. Uns 5 lembram e o restante nem dá para usar. Nossa. Muito sintéticos, base suja e não combinou com minha pele. Infelizmente, mas é isto aí. Uso no aromatizador da casa. Mais uma informação. Meu primeiro pedido da Hanna que fiz na Black Week, dia 13, já chegou. Ontem, dia 18. Achei super rápido. Veio tudo perfeito. Beijos. Ai, que bom, minha querida. Fico muito feliz, viu? Um abração. Adeis, menina arteira. Claudinha, comprei o La Hermosa. Menina, é demais de parecido com o La Pantera. Olha lá, gente. A nuance agora é no Ancielo. Paguei 139. E olha, gostei demais. Um beijão, gata garota. Beijos na chachá, filha e marida. Ai, que legal. Um abração para você, minha querida. A Luciana Gonçalves. Bom dia, Claudinha. Tudo bem? Olha, preciso te contar. No comecinho, estes vídeos de respostas a comentários não me atraíam. Eu pulava a todos. Hoje eles são os mais esperados por mim. Olha que legal. Que delícia de bate-papo perfumado. Você e a Bárbara são incríveis. Um beijão para as duas. Ih, pronto. Já mudou a outra pose. Gente, nem manequim muda de tanta pose metida assim, viu? Ai. Beijos, linda. Um abração, minha querida. A Patrícia. Bom dia. Gosto muito de você. Muito obrigada. Pois vejo muitos aí que não fizeram a verdade para nós. Você é muito especial, pois é verdadeira. Parabéns. Ai, querida. Muito obrigada. Levando a verdade e não vendendo. Tem gente que até propaganda já está fazendo. Aí não dá para confiar mais. Pois é. Gente, amanhã eu vou fazer um vídeo sobre Jabá. Viu? Então já, quem vai assistir esse vídeo aqui antes das três da tarde já está sabendo, viu? O vídeo de amanhã é sobre Jabá. Um abração. A Helena. Bom dia, Claudinha. Eu gosto tanto de perfumes que passo até para levar o lixo na lixeira e varrer a calçada. Ah, mas está certa. Está certíssima. O lixo é o lixo. Você não. Você tem que ter o seu cheiro maravilhoso, claro. E vai limpar a calçada, leva a sujeira longe e o cheirinho vai junto. Imagina, a poeira sai. Você junta tudo ali e você está cheirosa. Imagina, que delícia. Já recebi elogios da vizinha e é meu ritual, está vendo? É assim mesmo. Está certíssima, minha querida. Um abração. A Miriam Mendonça. Ah, Claudinha. Você disse tudo. É um ritual. Borrifar o perfume, aspirar a fragrância. É terapêutico. Também acho. Só quem ama os cheirosos entende. Pois é. Só quem ama, gente. Porque tem gente que passa que nem está conversando aqui, está passando aqui. Nem presta atenção, né? Beijo. E a Vera veio conversar com ela. Com certeza, né? Desde a compra, aguardar com aquela ansiedade boa. A alegria da chegada. Nossa, é tudo de bom. Um abração. E a Miriam falou. Abração, amiga. E aí vem a Lidy. Claudinha recebeu o decando absoluta do Valentino Viegas. O que é isso, Brasil? Maravilhoso. Esse perfumista, se não nasceu, morou no Nordeste. KKK. Fixe a ideia na cabeça, né, Claudinha? Beijos em você e na Bárbara. E ele sabe, gente. Ele coloca a fragrância do cheirinho que ela é, mas ele dá um jeito de fazer ela se adaptar ao nosso clima. Isso é tão bom, tão gostoso. Nossa, dou valor. Dou muito valor, viu? Vamos ver se tem algum atualizado aqui, gente. Vamos aqui. Deixa eu voltar aqui, porque ele não atualizou. Ai, que coisa. Ai, cadê, cadê, cadê? Vamos ver se vem. Nossa. Que coisa. Aqui. No vídeo, top 7 perfumes da viagem. Nossa, gente. Antigo. Por isso que demorou pra chegar. E o Pius pra atualizar. Olá, Claudinha. Que gostoso que é viajar, né? A Eliane Sales. Não sei mais nem o que é isso. Ai, com essa pandemia, né? Meu primeiro pedido da Alhana chegou. Tem duas semanas. Usei seu cupom. Estou apaixonada pelos inspirados do Rosewood. Hum, maravilhoso. Poison Girl, não conheço. Decadence, maravilhoso. Cecilie, maravilhoso. Ela queria uma fixação melhor. O Coco Mademoiselle, não conheço. Muito similar, só que menos intenso que o original, ela diz. Lanterdy, também não conheço. Bem similar também. Projeta muito. O Inocente. Ai, eu adoro, gente. Esse foi decepção. Muito calmo. O perfume é inocente, né? Não exala, não projeta. Pouquíssimo tempo. Ai, na minha pele não foi assim, não. Mas ele não é bomba. Não é nem meia bomba, viu? Ele não é assim mesmo. Também não sei se essa é a proposta do original. Não é, minha querida. Vou deixar ele guardado um semestre pra ver se melhora. Ai, depois você conta se melhorou na sua pele, tá bom? Conta pra gente, tá? Um abração, viu? A Elisângela Pereira, no vídeo, importado BBB do Calorão. Oi, Claudinha. Saindo um pouco do assunto, kkk. O Cida, Ohana Kameala, é bom. Parece, é bom, parece e fixa. Ai, que bom, porque, né? Eu não conheço. Foi bom você me falar. Porque o Cicílio chegou, mandei de volta. Nossa, querida, por quê? Ai, vai até tomar água. Não tinha cheiro de nada e vou pegar outro no lugar. Obrigada. Não, minha querida, deixa ele descansar um pouquinho. O Cicílio, ele ficou disponível no site dia 4 de janeiro. Hoje, você mandou esse comentário há dois dias atrás. Então, foi no dia 15. Não deu tempo dela mandar chegar, ele descansar e você poder usar, minha querida. Tem que descansar, perfume artesanal. Tem que deixar descansar um tempo quando chega. Experimenta ali, mata a curiosidade, mas deixa guardado. O Cid deve ter fixado mais, porque ele é mais intenso, é a proposta. Mas o Cicílio, ele é mais aquele perfume sabonete, né? Uma coisa muito chique, elegante. Deixa descansar, minha querida. Ai, que pena. Você fez a alegria de quem queria o Cicílio e já tinha acabado no site. O seu vai pra alguém, né? Então, quando um não dá certo, dá certo pra outro. Né? Vão levar sempre pra esse lado. A Jeane Moreira veio conversar com ela. Oi, Elisângela. Que pena que você mandou devolver, porque os perfumes Zorra na Caminhada precisam de um tempo de descanso. Exato, ali, ó. É pra tomar corpo. Com os meus foi assim. Quando chegaram, eu não achei lá essas coisas. Mas uma semana depois, pareciam outros perfumes. Exato, minha querida. Tem que esperar. A Elisângela veio. Será? Porque não cheirava nada mesmo. Tava esperando o cheiro de sabonete Dove que tanto falaram e não senti nada mesmo. Ele não tem cheiro de sabonete Dove, viu? Não, não. Ele tem cheiro de sabonete italiano à base de banana verde, com a casca da banana verde. Então, ele não tem nada a ver com Dove, viu? Eu, pelo menos, não falei que ele parecia com sabonete Dove, certo? Se falaram isso pra você, já não é, tá bom? Aí, a Eliana veio conversar com ela. Olá, e qual foi o perfume que você pegou no lugar do Sicily? O que você pegou fixo e tinha cheiro bom? Ah, não deu tempo de chegar ainda, eu acho, né? A Elisângela. Devolvi ontem, ainda não chegou lá. Mas estou em dúvida entre além, decadência e si. Não sei qual pegar. O Alieno é perfeito, viu? Se você achar que o Alieno não pega... Ai, ai, ai. Ele é perfeito. A Lidy veio conversar. A Leno, que é contratipo do Alien. Claudinha já falou em vários vídeos sobre serem praticamente gêmeos. O Si, ela não tem Dalhan, né? Exatamente, a Lidy sabe tudo. É a minha porta-voz aí. É isso mesmo, Lidy. E a Helena. Obrigada por me responder. Eu não conheço nenhum desses a fundo. Mas já senti numa perfumaria. O Si, procura sentir numa loja. Ou compra um decã de cada um antes de escolher. Eu vejo vários canais que falam de perfumes. E as pessoas falam muito bem desses três que você citou. A Elisângela falou obrigada e agradeceu as outras pessoas aqui. A Isabela Pimentel, no vídeo do Ralph Lauren. Querida, hoje estou usando o Sicília. Olha lá, ó. Que delícia. Quando o meu acabar, vou comprar o frasco grande. Tá vendo, minha querida? Tem que esperar. Talvez tenha mandado embora uma joia. No vídeo, Claudinha 157. A Tatiane. Estou ansiosa para comprar o Sicília. Olha lá. Será que você comprou? Ai, conta pra gente. Conta. Ai, que maravilha. Ai, gente. Eu vou parar agora que a minha garganta está começando de novo, tá? Um abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Vão se inscrevendo no canal. Tchau. 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 Obrigado.